Olá galera, bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, né, e estou gravando esse vídeo para todos vocês, né, porque eu quero levar o endato cristão de número 371, breve vem o grande dia, né, vamos lá, breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos os males e agonias neste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, ó que gozo, está com Cristo, escutando a sua voz, eu almejo, hoje isto, e segui-lo sempre após, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, se Jesus Cristo é o meu guia, o caminho hei de trilhar, quem assim em Deus confia, lá no céu o pranto, vai chegar, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, e ouvi-se a um cantico dos remidos do Senhor, amém? Esse dia está para chegar, meus amigos, na Nova Jerusalém, que lá todas as lágrimas, pranto, choro, dor, Deus vai enxugar todas as lágrimas, e lá não haverá mais agonia, nem o mal, lá só haverá paz, tranquilidade, enfim, e quem confia em Cristo, no céu vai chegar, né? Então, devemos confiar nele, né? E segui-lo sempre a paz, né? Segui-lo a Jesus Cristo, e é só isso hoje, galera, que Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom final de semana abençoado, e um feliz Natal para todos vocês, e um próspero novo, um ano de paz, de alegria, de muitas vitórias, na sua vida, seja em qualquer área, seja espiritual, familiar, pessoal, profissional também, enfim, que Deus abençoe a todos vocês, que Ele ilumine os caminhos de vocês, tomem muito cuidado, tchau!